Música Muito bem, ó, último bloco do nosso programa, mas você vai continuar ligado aqui na programação do nosso canal Viver Brasil. Claro que vai, sabe por quê? Na sequência nós vamos ter um ator frustrado, é, mas um grande jornalista e apresentador, Fernando Rocha, é, Fernando Rocha com o programa Saúde e Bem-Estar. E ele confessou pra gente aqui, também começou a fazer teatro, é, mas aí chegou um ponto que o diretor falou, não, olha, você tá meio canastrão demais, é, vai, vai pro rádio, pra televisão e tal, isso aqui, e aí, junte-se a nós, né, os radialistas e por aí vai. Então, muito legal, hoje o tema do Saúde e Bem-Estar é dengue, zika e chikungunya, então você não pode perder logo na sequência com o meu querido Fernando Rocha Moonlight. Beijo pra você, Fernando. Aliás, todos os nossos conteúdos, né, do nosso canal Viver Brasil ficam à sua disposição no YouTube, tudo separado pelos blocos. E aí você pode assistir na hora que você quiser, do jeito que você quiser, com quem você quiser, e o mais interessante, né, você tá livre, não precisa ficar preso numa grade, esse nome horrível, né, de uma programação de rádio e televisão. Não, é um novo conceito, né, de produção audiovisual que a gente tá desenvolvendo aqui no canal Viver Brasil, combinado? Segunda-feira é dia de falar de esporte, futebol, e pra falar disso a gente chama o nosso produtor, o Adriano, que acompanha aí Atlético Cruzeiro América, e o América é Adriano. Puxa vida, hein, fez bonito. Tudo bem contigo? Olá, Elias, boa noite pra você, a todos que acompanham o BH todo dia, né, e todo mundo que tá aí no estúdio, nesta segunda-feira, Dia Nacional do Teatro. Só tem craque aqui, viu? Só craque, e a gente teve até no primeiro bloco, né, a neta do ex-presidente do Cruzeiro. Nesse fim de semana, os dois times, Cruzeiro e América, venceram, o Atlético vacilou, perdeu um jogo lá na ressacada, a gente vai começar destacando esse jogo, derrota, Elias, de 1x0 pro Havaí. É, mais um jogo do Atlético, que as coisas não funcionam bem, cria chances, mas não conclui. E aí, numa jogada marcada pelo VAR, né, o pênalti, a bola bateu no braço do jogador do Atlético, numa cobrança de falta. O Bissoli fez o gol, artilheiro da equipe do Havaí, 13 gols na temporada, fez o gol de pênalti. O Everton, o Everson, né, se fosse na boa fase, Elias, ele tinha pegado. Gostei dessa. Como a fase tá mal, ele resvalou na bola e ela entrou, o Atlético perdeu, mais um jogo importante. O Atlético tá nessa incômoda posição ali, de sétimo lugar, há um bom tempo no campeonato, e deixou, não conseguiu encostar nas equipes da frente, porque, por exemplo, o Fluminense venceu o Flamengo, podia ter encostado ali nos cinco primeiros do campeonato. O Corinthians perdeu para o América, então foi um resultado, mais um do técnico Cuca, um resultado muito ruim para o Atlético nessa seguida, nessa reta final do campeonato brasileiro. Tô de ressaca, vamos mudar de assunto, vamos embora. O Atlético joga agora, né, vai ter essa semana aí para poder trabalhar, para se preparar para o fim de semana. No sábado também o Cruzeiro venceu, enfrentou o CRB lá em Alagoas, venceu por 2 a 0 em Maceió, jogo no estádio Rei Pelé. A gente vai ver os gols também, gols do Stênio e do Bruno Rodrigues. O Cruzeiro fez uma partida difícil, jogar lá em Maceió é muito difícil, muito complicado, contra o CRB, um rival indigesto para o Cruzeiro aí nas últimas temporadas também. E o Cruzeiro conseguiu essa vitória e agora Elias está a um passo do paraíso, a tão sonhada classificação matemática. Matemática, porque o moral já estava na Série A, mas agora vem a classificação matemática, pode chegar a 68 pontos, a equipe que enfrenta o Vasco na quarta-feira no Mineirão, o patrão vai estar aí, está aí Elias. Quem é o patrão? Já confirmou que vai acompanhar a partida no estádio do Mineirão, da última vez, tomara que os torcedores entendam, né, tem todo um preparo ali na área do camarote, que não tenhamos problemas, não tenhamos brigas entre imprensa, torcedor, segurança de Mineirão, segurança de Ronaldo, porque ele é um ídolo do futebol brasileiro e agora ele é o dono da SAF, ele é o dono do Cruzeiro, podemos dizer assim. Mas todo mundo quer tirar foto com ele, não entendi. Até a imprensa, né, Elias? Isso, até a imprensa. Até a imprensa. O repórter quer entrevistar o Ronaldo, quer estar perto dele, quer estar próximo dele. E essa vitória contra o Vasco... Você se comporte, hein, Adriana? Vai ser. Você se comporte, hein? É. É. A gente se comporte. Vai com calma. A gente vai como ídolo brasileiro mesmo, a gente fica feliz de estar próximo dele. Claro, faz parte. É um craque, né, foi só campeão do mundo com a seleção brasileira. Jornalistas não são frios, né, Adriana? Jornalistas não são frios. É a paixão que nos levou à profissão, né? Na hora que você vê um craque, uma figura como o Ronaldo, é surreal, mas tem que se comportar assim em todo mundo. Tá bom, combinado. Não só a imprensa. Um destaque também que eu vou trazer do Cruzeiro esse fim de semana, o Gilberto Gil esteve aqui em Belo Horizonte, teve uma apresentação no Festival Sensacional no Mineirão e ele recebeu uma camisa do Cruzeiro com o nome dele nas costas. O Gilberto, que é declaradamente, né, torcedor do Bahia, falou que o Cruzeiro é o time dele aqui em Minas Gerais. E ele ficou muito feliz, muito orgulhoso. O nosso imortal Gilberto Gil... O Gilberto Gil deu uma de mineiro, né, e se mandasse a do Galo, ele falava que era do Galo e por aí vai. É um bom baiano, né? É um bom baiano, um bom mineiro. Os baianos sabem fazer as coisas direitinho. Sim. Muito legal, hein? Gilberto Gilberto ganhou essa camisa de homenagem de torcedores e postou nas redes sociais dele. Esse é o destaque do Cruzeiro a um passo. Semana que vem espero estar aqui para poder falar que o Cruzeiro subiu contra o Vasco. Muito bom. Ó, nosso diretor aqui, que é uma pessoa imparcial, completamente, disse que não, que o Gilberto Gil antes declarou que ele é cruzeirense. Por isso que o departamento de marketing agiu rapidamente e foi lá e entregou a camisa. Nosso diretor, ele conhece bem essas histórias e tem essa informação privilegiada. O América jogou no domingo, Elias, para fechar, enfrentou o Corinthians na área de independência e conseguiu quebrar dois tabus. Eles falam que o Juninho é o pulmão do time, ele mostrou isso ontem, né? O lado meio de campo entrou na área, ele que não é de boa estatura, muito alto, fez o gol de cabeça, que conseguiu o América fazer a sua primeira vitória contra o Corinthians no estádio de independência. Que beleza, hein? E também, depois de última vitória da América contra o Corinthians, havia sido em 2011, lá em Uberlândia. Então, o América conseguiu dois feitos importantes, dois tabus que foram quebrados e encosta no Atlético. Está um ponto do sétimo colocado, a distância era de quase cinco pontos. Agora, já, o América continua vencendo seus jogos e o Galo, ali, a gente já falou, né? Derrapando, não consegue vencer. E aí, o América está ali, nessa briga direta, por uma das vagas da Copa Libertadores da América, que pode não ser G8, já que se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores, não abre o G8, abre o G7, porque ele ganhou duas competições e aí não tem essa questão de dois times brasileiros ganhando as competições com vaga direta para a Libertadores. O América treina essa semana, só volta a jogar na próxima quarta-feira, diante do Cuiabá, às 21h, jogo no Mato Grosso, né? O Cuiabá também está ali derrapando e o América precisa dessa vitória. Um grande trabalho, novamente, do técnico Wagner Mancini. O meu destaque do fim de semana para fechar, Elias, todo mundo deve ter acompanhado a repercussão negativa, né? dos comentários ridículos feitos por um jornalista na Espanha contra o Vinícius Júnior. E a gente vai colocar, teve aquela hashtag, Baila Vini. Isso. E ele não fez gol, deu dois passes e bailou ele e Rodrigo no clássico deste fim de semana, o clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid, no Wanda Metropolitano, estádio do Atlético. Vitória do Real por 2x1, gol do Rodrigo Brasileiro e o vídeo do Vini bailando na Espanha. O gol foi do Rodrigo, né? Sim, com assistência do Vini. E ele dançou. Sofreu comentários racistas da torcida do Atlético de Madrid. Inclusive antes do jogo, né? Antes do jogo, durante o jogo, mas ele dançou e vai continuar dançando no mundo inteiro porque esse tipo de comentário... Aí apareceram pessoas para falar que na Espanha eles falam assim, mas infelizmente se falam tem que mudar. Se fala tem que mudar, tem que mudar a postura diante de um brasileiro e de qualquer país, né? Não só dos brasileiros. Uma falta de respeito tremenda e que leva as pessoas à ignorância. Porque se os torcedores fizeram isso é porque eles se sentiram autorizados pelo jornalista para poder fazer essa palhaçada dentro do estádio. O Vini vai continuar bailando e foi uma repercussão no mundo inteiro, né? Os outros jogadores também fizeram gols e comemoraram assim. Mostra que o esporte está aí para combater esse tipo de preconceito e esse tipo de falas racistas, criminosas também. Vamos para as tabelas do Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B? Vamos lá. O Palmeiras continua líder. Venceu o Santos, 57 pontos. O Fluminense, 48 pontos. Abriu ali dois pontos do Flamengo. Teve o Fla-Flu esse fim de semana no Maracanã, como eu destaquei. 2x1 para a equipe do Fluminense, na verdade. Terceiro colocado é o Internacional com 46 pontos. Quarto, o Flamengo com 45. Corinthians, quinto com 44. Atlético Paranaense, 44. O Galo está ali em sétimo com 40. E o América é o oitavo com 39. Vamos emendar na classificação já da Série B. Cruzeiro mais líder do que nunca, né, Elias? Isso. Está aí com seus 65 pontos. O Bahia, do Gilberto Gil, está com 51. Está na briga ali, faltando oito rodadas. Terceiro Grêmio, do Renato Gaúcho, com 50 pontos. Perdeu. Mais uma derrota do Renato Gaúcho, depois que voltou para a equipe e tricolou. Quarto é o Vasco, com 48. Lembrando, hein? Cruzeiro e Vasco. Cruzeiro pode pôr fogo aí no campeonato. Se vencer o Vasco e o Londrina, venceu o Londrina. Sai dos seus 45, chega a 48, empata em número de pontos com o Vasco. Sexto, o Esporte Recife com 43, o Ituano tem 41 e a Ponte Preta, 40. São os oito primeiros colocados da Série A e também da Série B. Elias, eu me despeço. Até semana que vem. Um abraço a todos. Um abraço para você, viu, Adriano? Muito obrigado. Juízo, hein? Cuidado com as fotos. Um abraço. Valeu demais. Muito bom. Adriano participando com a gente, sempre fazendo esse balanço, segunda-feira, né, futebol. Agora, eu achei legal pelo seguinte, o Vini, né, o jogador, ele continua dançando e falou, ó, vou continuar dançando independente das críticas. Acho que a cultura, ela ajuda a quebrar preconceitos, né? Sim, a cultura pode abordar esses temas antirracistas, né, de forma leve. É o que ele fez, ele usa dança para isso. Isso, exatamente. E o teatro faz muito isso, né? Pois é. Aí eu queria entrar um pouco nisso, assim. Você acredita nisso? Completamente. Primeiro que é uma coisa absurda que nós ainda estamos discutindo sobre isso. Eu fico assim, tem hora que eu fico chocado, você acredita? Porque eu falo, meu Deus do céu, eu acho que a gente está andando para frente e vê que não, tem gente andando para trás ainda, né? Sim, e perderam o constrangimento. É, o constrangimento. Mas alguém autoriza essa perda de constrangimento, né? É o que o jornalista ali falou, alguém autorizou. Essas coisas horríveis, esse povo tirando revólver para atirar igual é final de semana com o candidato, né? Essas coisas horrorosas. Alguém está autorizando esse povo a fazer esses absurdos, né? E eu acho que o teatro, ele é exatamente na contramão disso aí. O teatro mostra que a gente pode ser diferente. Você tem que trabalhar muito ainda, viu? O teatro mostra que o preconceito não tem o menor sentido, que o preconceito com raça, cor, religião, sexualidade, que isso não tem o menor sentido. O menor valor, o valor que a gente tem na vida é amar, ponto. É só isso, é esse o maior valor da vida. E eu acho que o teatro o tempo inteiro prega isso, seja na comédia, seja nos amas, chega no experimental. Eu acho que... O espírito baixou em mim tem essa mensagem. Claro, o espírito baixou em mim fala disso. O espírito baixou em mim, as pessoas falam conosco, a peça fez 24 anos agora, e quando a peça estreou há 24 anos atrás, era uma loucura que a gente propunha, que é, dois homens terminavam juntos na peça há 24 anos atrás. Isso era um absurdo. Hoje, graças a Deus, isso é normalíssimo. Está tudo bem. Tomara, eu achei que está precisando, vai ficar mais 24 anos aí, no caso. Mas naquela época era um susto, quando o Yuvi terminava com o cara e tal. E era uma comédia, a priori parecia uma coisa que era só para rir. É só uma brincadeira, na verdade, tinha um fundo ali muito especial, mostrando realmente o que era a relação humana. E tem a tolerância religiosa também, porque você apresenta uma outra religião que não é católica. Exatamente. A gente nem fala de religião, né, Elias? Mas é muito legal. É muito doido isso, que tem gente que fala assim, vem cá, acredite o espírito baixou em mim, essa peça é espírita? Não, gente, não é espírita. Não doutrina ninguém, não. Pode ir tranquilo, que cada um fica na sua. Vamos aproveitar e ver algumas imagens, que eu acho que é sempre legal da gente relembrar isso, que é um dos clássicos do nosso teatro nacional. Então, vamos lá, espírito baixou em mim. Vamos mostrar. Eu sou tão feliz aqui no seu apartamento, Livão Siciliano. Alô, queria falar com ele, eu queria que você venha assim, aqui em casa. Eu agradeço. Eu agradeço. Olha o seguinte, está esquisito, fechando o público e tal. Eu agradeço. O endereço? Não dá, não. O endereço, você já tem. Já tem? Já tem, exato. E o bairro é bom fim. Exatamente, é. Não, não, é o alá, o alá. O botão grande, não. O botão grande, eu sei o que quer. Isso mesmo. Tá legal. Tá bom. Até logo. Tchau, tchau, tchau. Tudo legal. Tudo legal. Desobedeceu, né? Você vai ter castigo. Ele é normal, não briga comigo. Esse apartamento estourou da filiação. O irmão dela me encanta. Incosto de bicha, aí é foda. Eu sou a espirinha. Você é espirinha. Isso sim. Muito bom, viu? Muito legal. Muito legal. É uma brincadeira, né? É, sensacional. Uma brincadeira leve, mas inteligente. Isso é importante. Obrigado. E deixa eu aproveitar aqui, ó, registrar a Cristina Melillo, ela falou assim, ó, teatro é liberdade de expressão e de movimentos e de sentimentos. Trabalha em inclusão social, sempre esteve presente na realidade escolar. O teatro foi minha escola para auxiliar na concentração. Olha que barato a mensagem que ela mandou no YouTube aqui pra gente, no chat do YouTube. Ana Clara manda um abraço a Júnia, atual secretária de Cultura de Itabirito, né? E ela também diz o seguinte, idealizadora de bonecos do Giramundo. Olha que legal. Tá repercutindo aqui, ó. O pessoal tá falando de Cine Royal, que ótima lembrança. Teatro de rua contagiante. Boa noite pra todos. A Albertina Santos mandou aqui, ó. Fofinha Maria Luíza, que gracinha. O Luiz Ferreira e todo mundo falando. E a gente tem, assim, um teatro no interior também, né? A gente esquece às vezes disso. Mas vocês têm esse circuito do interior. Sim, a gente... A gente roda feito, não dizia ruim. A gente vai pra todo lado. A gente vai pra todo lado. Não é só São Paulo e Rio, não. A gente vai fazer espetáculo até em Macapá. É isso, pra você ter uma ideia. Em Macapá. Em Macapá. Agora mesmo, semana que vem, nós vamos fazer em... Laginha. Laginha. É uma cidade que tá às seis horas de Belo Horizonte, a gente vai fazer. E depois, em setembro, a gente vai fazer em... São Santo Antônio da Água Quente. É um dos lugares que tem duas mil pessoas morando. São comunidades. Perto de Ouro Preto, perto de não sei de onde. Cidades pequenininhas mesmo, assim, de mil habitantes. Nós estamos fazendo setembro inteiro. Cada dia numa dessas cidades. São Gonçalo do Rio Abaixo. A gente viaja muito. E eu fizemos um projeto há 16 anos com o sistema Osseng, Sescópio. Ah, legal. E a gente vai em... Nós já fizemos 141 cidades do estado de Minas Gerais com esse projeto. Que legal isso, hein? E é de graça a apresentação. Sim. A troca de dois quilos de alimento não perecível. E esse alimento é doado pra instituição de caridade daquela cidade. Ou asilo, ou orfanato. As pessoas... Então, elas vão ao teatro, divertem e ainda estão ajudando esse projeto que é o Copa em Cena. A gente faz ele há 16 anos. Há 16 anos que nós estamos fazendo. E é muito legal porque tem um patrocínio, gente, nesse momento que a gente está vivendo no país de dificuldade, né? É, Osseng é Osseng que banca esse projeto. É assim. Se a gente chega e fala... Mas tem uma pessoa chamada Doutor Ronaldo Scucato. Que é maravilhosa. Que é uma das pessoas mais incríveis que já vive na minha vida. Ele é incrível. Tem 80 e muitos anos. E tá ali. E às vezes ele veja com a gente. Às vezes a gente vai pra um lugar assim pra... Como é que chama aquele lugar que mora a Cida Mendes mesmo? Paracatu. Paracatu. Às vezes a gente vai para a Cida Mendes e o Dr. Ronaldo já tá lá esperando a gente. Não, lá na gente. Acompanhando. Além de patrocinar, ele acompanha em alguns momentos. E é legal demais. Se a gente chega na cidade e fala... Ah, essa cidade, o espaço tá sem o palco. Eles mandam contratar um palco e coloca no espaço. É assim. Eu quero levar o espetáculo como é em Belo Horizonte. Como é em qualquer outro lugar. Isso, com qualidade. Mesmo que seja no interior. Isso é muito legal. Com respeito ao público. Projeto incrível. Projeto Copa em Cena. E qual que é o espetáculo que vocês estão rodando? A gente faz o Espírito baixou em mim. Vamos passar a fazer agora com o Maio, né? Que é esse projeto novo nosso. Vamos fazer. Porque o Maio tem um viés muito interessante. Porque fala muito... Como fala da doença... Então, nas temporadas a gente descobriu aqui que os médicos gostam muito. As pessoas que têm família que estão cometidas pela doença vão muito. E aí a gente deve fazer agora. E fazemos a Mulvalória Brasileira. Que é outra comediona também. Muito bom. Fazemos por esse projeto. Esse projeto agora é com a Tatiana Rubim que nós estamos fazendo. Essa que vamos para cidades pequenininhas. Isso. É com a Rubim Produções. Vamos fazer em água quente. Santo Antônio da Água Quente. Enfim. Tem nada disso. Santa Rita. Santa Rita. Água Quente. Já está fundando cidade aí. Não. É porque é tanta viagem que nós vamos fazer agora em setembro com a Tati. Com a Tati. Que a cabeça já fundiu. Deixa eu aproveitar. Maio, a gente tem também algumas imagens. Não é, Maestro? Vamos colocar aqui para a gente sentir agora uma outra pegada desses dois que estão aqui presentes no programa. Vamos lá. Por isso era diferente. Nunca obedeceu. Apoiava da mãe pela beleza. E do pai também. Ela nunca batia. Ela batia. Batia. Bateu e muito. É. E o que você fez? Não. Precisava fazer muito para apoiar. Não. Bastava um olhar atravessado. Sabe? A Alice era brava mesmo. É. O chinelo da mamãe parecia ensinado. Até curva o da mamãe fazia. Agora o senhor não. O senhor batia de currião. Uma vez eu fui tirar o currião para dar uma surra. Eu não sei quem. E minhas calças caíram. Foi para o Paulo. O senhor ia bater no Paulo daí. Quando o senhor tirou o currião. A calça caiu. E aí sobrou curriada para todo mundo. É. Eu com as calças riadas. Dando curriada para tudo quanto era lado. A gente não sabia se a gente ria ou se a gente chorava. Eu não sabia se eu ria ou se eu ficava bravo. Alice. E o Vil. De quem que é o texto? É o Maio Jair Razo. E aí? Como é que vocês acharam esse texto? Como é que foi isso? Esse texto, a gente pediu para o Jair Razo há 12 anos que escrevesse esse texto para a gente. A gente queria falar porque a gente estava, a mãe do Maurício estava com Alzheimer. O meu pai tinha morrido de Parkinson. E aí a gente pediu para ele que escrevesse um texto para a gente a respeito disso. E ele escreveu o texto há 12 anos e eu falei, a gente não tem maturidade para fazer isso, Jair. Desculpa. Não dá para fazer isso agora. E guardamos esse texto. E na pandemia, a gente tem hábito de ler muito teatro. Muito. Eu leio muita peça de teatro porque a gente recebe muito. Imagina, né? Muita coisa para ver se monta e tal. E quando a gente se deparou com esse texto de novo, nós fizemos uma leitura e ficamos muito emocionados quando nós lemos ali na pandemia e dissemos, será que não está na hora? Será que a gente agora já tem maturidade para fazer? Eu acho que sim. Vamos conversar com o Jair. Conversamos com o Jair e ele falou assim, vocês vão me dar um presente. E o maior presente que eu recebi, que o melhor ator de Belo Horizonte, na minha analogia, na minha simples analogia, fez uma leitura desse texto e foi um sucesso quando ele fez essa leitura desse texto, que é o J. D'Ângelo. J. D'Ângelo, ele fez a leitura e falou, é lindo esse texto. E a gente falou, vamos fazer, vamos montar então agora que está na hora de montar. E a peça é um sucesso, as pessoas amam, é muito bonito o espetáculo, é muito forte porque fala também, fala de um tema que hoje é muito importante ser discutido, que eu acho que é a questão do suicídio. Isso, sofrimento mental. Fala da família, da relação familiar. E tem uma coisa que a gente estava fazendo isso tudo na pandemia, cara. Então a gente saía de casa, tudo fechado. A gente ia direto para esse teatro para ensaiar. E dissíamos lá, todo mundo de máscara ensaiando. O Jair só deixou ficar quatro pessoas dentro da sala. Porque ele é médico também, né? Exato, exato. Muito pesado. E ele e a esposa dele, que fazia assistente de direção, o Maurício e o senhoras. Eram só nós quatro que ficávamos feliz. Porque nós dois podíamos tirar as máscaras no ensaio, né? É. E ficamos naquele troço ali e eu comecei a entrar demais nesse personagem, cara. Que teve um dia que eu fui parar no hospital. Sim. No meio da pandemia que foi no hospital. Ele teve um corte de memória. Mimetismo, né? Puxa vida. Não lembrava de nada. Ele falava comigo, eu já almocei hoje. Eu falei, o quê? A Andréia me ligou e falei, oi? Nossa, Maurício. Que coisa aí. Eu falei, o que é isso? Ele falou assim, como é que é o nome daquele ator que eu tô trabalhando? Eu falei, o quê? Aí liguei pro Jair e falei, Jair, o Jair falou, vem pro hospital agora com ele. Ele teve uma falha de memória, ficou 24 horas. Era uma coisa de louco, assim, porque eu tinha muito medo de fazer a peça. E falava assim, gente, se eu fizer isso bem não voltar mais. Sim. Fiquei com medo disso, sabe? E hoje meu trabalho é muito elogiado Nessa peça, muito elogiado E eu descobri que eu tinha uma Que eu tive uma coisa chamada Como é que chama mesmo essa doença? É o mimetismo que fala Quando o ator incorpora muito o personagem É, mas ele desenvolve Essa técnica da A doença chamava A doença Amnésia temporária Não sei o que Amnésia parcial temporária Chamava isso E quem tem, só tem uma vez na vida Eu não vou ter mais não Queridos e querida Preciso encerrar o programa Mas eu queria agradecer demais a presença por vocês Parabenizá-los, parabenizá-la Viu Paulo, boa sorte E estamos juntos Obrigado, obrigado A gente queria aproveitar para pedir Para o público, ajuda da imprensa De todos Para o público retomar com força total Para os teatros Para assistir aos grupos de teatro Perfeito Depois desse programa Ficou irresistível A gente tem que voltar ao teatro Com muita urgência E necessidade, não é? Muito legal Gente, ó Beijo para quem é de beijo Abraço para quem é de abraço Vá ao teatro e me chame Valeu Sobrei Música 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 Legenda Adriana Zanotto